Olá pessoal, tudo bom? Neste tutorial nós vamos aprender a criar Normal Maps aqui no Blende 2.67b. Aqui no Blende a gente vai apagar esse cubo aqui e vamos adicionar um Plane. Vou escalonar ele mais ou menos aqui assim. Qualquer tamanho. Aqui a gente vai setar o material por padrão que já está no Blende. Lembrando que eu estou usando o Blende Render, ou seja, o renderizador interno. Eu vou tirar a intensidade do especular. O nome do material eu vou manter, vou mudar. Agora eu só vou dividir a janela aqui e vou mudar aqui para o V Imagem Editor. Aqui em Imagem eu vou clicar em Neu Imagem e vou colocar com o nome de Normal. Vou dar um OK aqui. Vou entrar no modo de edição. E vou fazer um Wrap da textura aqui. Vou vir aqui nessa aba de Object Data e vou colocar o nome de Normal. Não é necessário nomear, fazer nada desse tipo, mas eu gosto de fazer só para manter a organização ou tentar ensinar vocês a se manter organizado aqui no Blende. Pronto, já está tudo criado aqui. Agora eu vou setar a textura. Eu posso setar ela por aqui, Imagem, Abrir Imagem. Só que antes eu vou mudar aqui para Textura. Vou vir aqui nesse menu, em Display e vou escolher aqui em Shading. GLSL. Pronto. Eu vou vir aqui na aba de Materiais. Vou ver se está tudo OK. Não vou mexer em nada. Agora eu vou vir na aba de Textura. Como já tem aqui, eu vou clicar em Imagem or Moving. Vou clicar aqui em Material para a gente ver o que vai acontecer quando a gente abrir a textura aqui em Open. Vou procurar aqui no meu computador, no diretório Pedras e Texturas. Eu vou usar essa textura aqui de exemplo, Pedra Medieval. Vou dar um Open. Vou colocar aqui o nome de Normal. Agora, eu vou escolher a opção aqui, o V. Não precisa setar aqui normal. Eu vou setar normal. Pronto. Está ali para ele aparecer em tempo real. E aí marca aqui Coordinate como V. E deixa aqui Projection como Flat. Pronto. O mapa, setamos a textura normal. Pronto. Vamos minimizar aqui. Aqui em Geometry ou Geometria, eu vou marcar normal. Pronto. Aqui já está preparado para fazer um Bake e criar a nossa textura de Normal Map. Vou vir aqui na aba de Render. Logo aqui no finalzinho, tem uma opção chamada de Bake. De repente, nas versões do Blender mais antiga do que essa 2.67B ou a mais atual 2.79, essas opções podem estar um pouquinho diferentes. Então, aqui em Bake Mod, eu vou escolher Normal. Aqui nessas outras opções, eu não vou mexer em nada. Vou deixar do jeito que está. Simplesmente, eu vou clicar em Bake. E o Blender já vai criar a textura de Normal Maps aí para mim. Pronto. Ela vai aparecer aqui no Play. Vou ver aqui em Wrap. Deixa eu ver se ela apareceu ali. Ah, tá. Porque eu estou no modo de edição. Então, para ela aparecer, eu tenho que voltar aqui na aba de Texturas e setar Normal. Aí, ela vai aparecer. Agora, para fazer funcionar, já é um outro vídeo que eu vou gravar aí para vocês. Agora, é só você salvar. Vim aqui em Imagem. Save As Imagem. Escolher um diretório. Eu vou escolher Área de Trabalho. E vou colocar aí como Normal. Normal. Pedras, por exemplo. Pronto. E eu vou simplesmente clicar aqui em Save As. Salvei a imagem. Eu posso usar em renderizações e projetos futuros.